Para comentar as notícias do dia, Diogo Schelp, boa tarde para você, Diogo. E sobre essa federação do PSDB com cidadania, quero a sua opinião. Boa tarde a todos. Pois é, essa era uma negociação que já vinha aí andando há algum tempo. Há realmente uma afinidade histórica, desde o governo Fernando Henrique Cardoso, entre o cidadania e o PSDB, em muitas questões aí que foram discutidas no cenário nacional. Mais complicada é a possibilidade de trazer para essa federação também o MDB ou o próprio União Brasil. É uma discussão bem mais complexa, são partidos maiores, com mais interesses em jogo. E tem aí também uma dificuldade em relação ao Alessandro Vieira, que é aí o pré-candidato do cidadania à presidência da República. O Alessandro Vieira, que é o senador, que tem muita proximidade com o Sérgio Moro, que é outro pré-candidato pelo Podemos, e que defendeu, inclusive, em muitos momentos, um apoio do cidadania ao Sérgio Moro. É de se ver agora o que vai ocorrer, porque João Dória dificilmente vai abrir mão de sua pré-candidatura, sua candidatura à presidência. Alessandro Vieira fica numa posição mais difícil, e o argumento dele de apoio a Sérgio Moro também fica enfraquecido com essa federação. Bom, eles tiveram um encontro, nós tivemos aí o presidente do PSDB, o Bruno Araújo, do União Brasil, Luciano Bivar, e do MDB, o Baleia Rossi, no dia 15 do 2, ou seja, semana passada. E o Bruno Araújo falou o seguinte, abre aspas, demos um passo relevante aqui à clara disposição de caminhar rumo a uma candidatura que possa furar essa polarização e não faz bem ao país. Nossas lideranças continuarão conversando para que possamos avançar na construção de um projeto para o Brasil, fecha aspas. Zé Maria Trindade, é muito comum a gente ouvir em alguns comentários, ah, o Dória está acabando com o PSDB. É o Dória, ou o PSDB, na verdade, na sua atuação política, veio diminuindo a sua interação com o povo de São Paulo, e por isso pode perder agora, nas próximas eleições, esses 25 anos de liderança no Estado de São Paulo? Pois é, olha, o instinto de preservação de um político é, assim, absurdo, muito sensível. E eu estranhei que no início, quando se falou no fim das coligações partidárias e novas regras, ninguém entendeu a mudança, poucos. Eu conversei com o deputado Efraim, Efraim Filho, que era líder do DEM, e agora está no novo partido, esse União Brasil, ele me explicando que mudou o chip, o termo é esse, mudou o chip, e dizendo que os deputados e senadores não tinham entendido o tamanho da mudança com o fim das coligações partidárias. Isso para dizer que, para alguns partidos, e o Cidadania entendeu isso, não se federar é a extinção, é o caminho da extinção. A dificuldade política é muito grande para quem não fizer o número de votos necessários em todo o país. E aí o Cidadania foi lá e aprovou a possibilidade de coligação com vários partidos, entre eles o PSDB. Essa federação com o PSDB, ela, William, é muito natural. Há muito tempo os dois partidos estão andando juntos. O Serra trouxe o presidente nacional do Cidadania de Pernambuco para São Paulo, fez até uma aberração num certo momento. Ele era de São Paulo e senador para o Pernambuco, porque ele era suplente de Jarbas Vasconcelos. Então, há uma ligação muito forte do Cidadania com o PSDB, e eu acho uma federação mais do que natural. Agora, sobre dúvidas, na candidatura Doria, é assim, são estranhas. Ele ganhou a prévia partidária. Entendo que, nesse momento, o PSDB deveria estar unido em torno de Rondória, porque ele ganhou um assunto democrático em todo partido, que é exatamente a prévia eleitoral. Mas a federação, hoje, é uma questão de sobrevivência política para os partidos menores, médios menores. Tem gente ali meio inseguro, que é o caso de cidadania, o PSDB. E aí, vai dar ou não dá? Não se pode arriscar tanto assim e deixar um partido sem atividade parlamentar. Daí, as cidadanias. Quanto a candidaturas, isso tudo está muito, muito ainda sendo negociado. Ainda há expectativa de terceira via. Todo mundo aqui acredita que não existe mais essa possibilidade, mas se estão apostando é porque existe ainda um caminho para essa tal terceira via que ninguém sabe quem é. Bom, Daúde, rapidamente, assim como Zé Maria disse, essa federação é o mal necessário para todos os partidos atualmente. Sim, para os pequenos é necessário, para os grandes é um mal necessário. Eu não vejo um partido maior. O Cidadania aprovou essa possível federação com o PSDB, mas para o PSDB não interessa. Eu acho isso muito difícil em função dos interesses que os partidos terão, não só nessa eleição, como na próxima eleição. Então, portanto, nós tínhamos lá o bloqueio, né? Esses partidos, teoricamente, sumiriam, deram a eles uma oportunidade, mas essa oportunidade vai depender de outros momentos que eu não vejo grandes condições ou possibilidades de ter essas federações. Político é assim, ele não está interessado num projeto. Eu não vi a discussão dessa federação num projeto. Eu vi a discussão em interesses dos pequenos partidos e dos grandes partidos em função de tempo na televisão, em função de dinheiro. Mas nenhum deles tem um projeto e a gente não sabe em que projeto votar ainda no Brasil.